Olá pessoal, eu sou o professor Sudarlan, sou professor de química aqui do programa Alcance. Venho passar para você uma dica fenomenal para você mandar muito bem no seu Enem. O que eu quero que você foque na hora que você for fazer sua prova é justamente propriedade dos compostos orgânicos. Se ligar no critério de solubilidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. Ah, não esquece, solubilidade tem a ver com o caráter da molécula, se a molécula é polar ou se a molécula é polar, levando sempre em consideração aquela ideia de semelhante dissolve semelhante. Anote aí, hidrocarbonetos são apolares. Qualquer heteroátomo que você associar dentro dessa molécula vai tornar o seu caráter um caráter polar. Quanto ao ponto de fusão e ao ponto de ebulição, se ligar sempre nas ligações intermoleculares, forças de london, dipolo permanente e ligações de hidrogênio. Espero que vocês tenham tomado nota, nos sigam em nossas redes sociais e todo sábado aqui na TV Assembleia. Forte abraço e até a próxima.